Eu quero saber o seguinte, quem aqui veio pra frente sabe o quê? Daqui a pouco eles vão estar aqui com nós, e a gente vai estar aí com vocês curtir o show dos caras também. Agora a gente vai mandar saideira aqui, e pra quem quiser saber mais da bunda, é facebook.com.valencioficial Valei se conhece, tá? E agora saideira pra vocês, então por favor, que vamos ajudar, é isso aí. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui, meu irmão, meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ela não vai esquecer Boa, 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 boa Boa, boa, boa Hoje eu sou preparado, eu sou o único que eu não amo Vou dar se eu sou um vaginão Fiquei no meio da santa, eu só falo um rabão Senso tudo é verdade, mas eu quero que se for Uma moça se provaests que eu nãoidan Faça como tento, أ쎂 como peこれで Recoi no céu, eu sou o pai dele, como eu quero que vocês Fiquei no meio da santa, eu sou o pai dele, como eu quero que vocês E eu sou o pai dele, eu sou o pai dele Eu sou o pai dele, eu sou o pai dele Eu sou o pai dele E eu sou o pai dele, eu sou o pai do dele Eu sou o meu próprio dia, eu vou dar o seu dia Seguindo ali e eu quero ser a minha Xai na Xai na Xai na Xai na Xai na Xai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL